Oi meus amores, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um bolo de macaxeira muito fácil de fazer e fica super cremoso. Se você já está gostando do vídeo aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem o que você já está gostando do vídeo com esse vídeo? Tchau. 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 Tchau.